Seguimos com o Radar, conversando com o Cris Pereira, falando um pouco mais de humor. O humor é uma das grandes provas de inteligência da humanidade. Eu acho que pra gente parar, refletir, são as coisas que acontecem e rir sobre isso aí, cara, é um grande processo de crítica, autocrítica, mas às vezes a coisa acaba degringolando, assim, de uma certa forma. Não tem humor, tem crítica social, tem um monte de coisas que estão na tua volta, mas sem ser uma coisa agressiva também, né, cara? É, a ideia é, justamente, existem vários tipos, vários gêneros, assim, dentro da comédia. Aquela mais agressiva, que o humorista é mais incisivo, é mais ríspido com a plateia. E a minha ideia é fazer o público rir de si mesmo, né, rir da sua realidade. Eu acho que é aquela gente que se torna mais inteligente quando começa a rir de si mesmo, dos seus erros e tal. E a questão, além de criar essa coisa, vira uma crítica social, né, uma crítica política, enfim, nunca, não tem um ponto, um foco, ah, eu quero atingir tal situação com essa aqui. Não, eu quero atingir a galera no geral, eu quero atingir o dia a dia, né? E o público muda muito, né, cara, de cada cidade, de cada situação, de cada região, de cada estado, de cada cidade. É uma educação cultural muito forte, assim, tem público, às vezes, que não é aquele público que ri com barulho, é aquele público que já ri mais contido, mas isso não significa que eles não estão gostando do espetáculo. Ao mesmo tempo, eu me alimento do barulho da risada, né? A gente escuta a gargalhada e tu te empolga aquela gargalhada. Aquele feedback, né? É, aquela risada meia muda, do cara só faz o... Aquilo lá já não se quebra, né, cara? Mas não quer dizer que o espetáculo não está atingindo, mas vem da educação cultural de cada região também, né? Isso que é bacana. Até porque, professor, para entender as tuas piadas, também tem o lance que tu trabalha muito com o que está na tua volta, né? Exato. Tem a de Novo Hamburgo ali, então dá para ver que algumas coisas tem através do próprio Gaúcho, caracterizado, que vai para uma região mais ali de colonização alemã, aquela parada toda. Então, também a galera tem que estar sacando um pouco das coisas que estão acontecendo onde tu construiu o personagem também, né, cara? É. Eles são diversais, mas tem umas peculiaridades. Mas, na verdade, aí que está. Esse que é o grande lance, o grande diferencial do meu espetáculo. Cada cidade que eu vou, cada região que eu vou, eu pego situações locais. Por exemplo, na internet acabou vazando a história do Jorge da Borracharia, falando do bairro Santo Afonso, de Novo Hamburgo, da questão do público, da etnia alemã e tal. Mas, se eu for para o Paraná, vou pegar regiões de lá. O Jorge da Borracharia, por exemplo, está sempre abrindo uma filial nova, uma cidade nova, falando de um bairro novo, entendeu? Então, eu pego o bairro, qual é o bairro mais perigoso que é da cidade, o mais conhecido da cidade, tá? Qual é a pessoa conhecida na cidade? Uma situação que aconteceu recentemente aqui na cidade, o pessoal está comentando bastante. Então, isso é o dar vida para o espetáculo. É tornar o Cris Pereira.Show diferente de Porto Alegre, diferente de Passo Fundo, diferente de Santa Maria, diferente de Santa Catarina. Então, porque é uma preocupação que eu, como ator, tenho de não fazer a mesma coisa. Sempre colocando um temperinho novo especial. Vida longa o espetáculo. Falando nisso, o espetáculo, começando a temporada, o Adam Higgs dá o serviço aí. Adam Higgs agora, já 6, 7, 8 e 9, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre às 21 horas, no Teatro Adam Higgs. Tem estacionamento, o Claudio Ovaldo fica um pouco chateado, porque tem estacionamento. Mas, é, tem estacionamento, é muito bem confortável, climatizado, a galera fica satisfeita. E a gente já está com um público muito bacana, a primeira temporada que a gente fez, 16, 17, 18, 19 de janeiro, lotou todos os dias. Essa não vai ser diferente, apesar de ter essa greve aí dos ônibus e tal, mas acho que não vai influenciar e a galera confundiu. Organizem caronas solidárias aí, leve, porque, afinal das contas, os caras estão parados, não é troco de nada, cara. Então, tipo, te mobiliza e continua fazendo as tuas coisas e deixa os caras lutando pela grana deles lá. Tudo tem um porquê, merecido. Bom, um dos personagens que ajudaram o grande sucesso do Cris Pereira é o personagem que a gente vai ver um trecho aí, que é o Jorge da Borracharia. Cris, valeu, chegou correndo aí, cara. Suado, mas dado o recado, obrigado, cara, pode contar com a gente. Procura pela internet, assiste o Equipe do Radar e vá ao show, ajuda o cara a capitalizar também, que só a internet não capitaliza, né, cara? Opa! Vai lá pra curtir, cara. Valeu. Então, um trechinho aí do Jorge da Borracharia. Gosto, 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 assim, gosto de estourar o vento, bá, ô, meu, ó, tá aqui, massa, bá, puta, era aplaudido em peso, assim, não, é sério, tava meio tenso, assim, até, como é que vai ser a reação do pessoal, assim, tá, bá, tô me sentindo em casa agora, meu, ó, foi abraçado, assim, bá, o Bourbon Country, tá aqui, é um panetone, cheio de frutinha, assim, não, bá, que massa. Minha escolha em tomar um café é o que muda a minha direção em ficar. Música 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 O desdobramento de uma carreira solo tua, é isso? Isso, a Gurizada já tocou comigo em outras bandas e tal. Só que ano passado, tirei 60 dias para escrever só música. Usei o tema como café, que é o nome do álbum, Sobre Amor e Café. Mas eu me lembrei, aparece mais de uma vez, café, cafeína, eu vou tomar café de espuma. Essas duas são as que montam o CD deste ano, que está para chegar em junho, julho. E a Gurizada já tocava comigo antes e vieram junto agora, manda fixa mesmo. Então, nesses 60 dias que eu te propôs a escrever música, tu passou muitas noites escrevendo, tomando café. E o café ficou presente, né? O engraçado é que é amanhã, porque eu acordava às 6h30 e eu passava um café, passava um café, virou um ritual. E nisso eu vi, bah, tá aí o lance, falar sobre café. E nisso já saiu, essas duas aí já montou o CD, o resto é amor também. Então a proposta do FZ, cara, é uma parada mais para o pop rock e ir trabalhando essas questões. Tipo, tu que está na tua volta, está virando música para ti, cara. Exato, cotidiano. E as músicas agora já tem, a versão de entrada, ela foi mais calma, a KPI, né? Essa que a gente tocou agora. Porém, agora a gente começa a introduzir mais o folk, fazer um som mais agitado mesmo, um som mais violão. Daqui a pouco a gente vai botar um bungee também. Vai ficar um som bem... O que está no nome da banda vai estar mais incorporado ao som da banda. Exatamente. O folk vai estar lá... E a ideia, cara, de repente, cara, tem banda e tal, mas também mostrar esse trabalho mais voz e violão também é uma proposta também, já que essa proposta folk também se adequa isso. É, no início foi isso, para poder mostrar as músicas. Hoje em dia eu pego a viola, ah, sai fácil mesmo de tocar uma voz e violão, isso é legal. Eu sei, tipo, faz do jeito que precisar, a gente é tão gentil. Massa, gurizada. Bem-vindos aí ao Radar, parabéns pela primeira vinda aí. Venho outras vezes aí mostrar mais sons aí. E a gente vai meio que se encaminhando para o final... Meio que não! Não existe meio que se encaminhando para o final do Radar. A gente vai se encaminhando para o final do Radar, a gente vai fechar o Radar aqui. A gente fecha com mais duas dicas, ó. Além de passar lá... Vamos fazer um três dicas, ó. Uma terceira dica, ou a primeira dica é vai no site dos caras, vai no Facebook, assiste o clipe, faz essa parada toda e conhece um pouco mais da John Folk. E as outras duas dicas é o seguinte, hoje no Café Tuiuti tem mais uma edição do projeto Quarta Autoral, com o Thiago Rubens e o Edgar Parobé, a partir das oito da noite, é um projeto novo bem bacana aí também. E outra parada é a seguinte, o Punk e Brega Vanderwild se apresenta amanhã no projeto Ocidente Acústico. Esse já tem 500 edições, a partir das dez da noite e fechamos com um clássico do Vander. E amanhã tem mais Radar ao vivo e antes disso, tu pode rever ou conferir programas passados lá no YouTube, no canal da TVE, e também procurando ali pelo Facebook do Radar e também curtindo a nossa reprise na madruga. Então, tchau para vocês, até amanhã ao vivão!